Fala galera, seja bem-vindo mais um vídeo no canal MR20 Vlog Essa terça-feira aqui de muita chuva, a grande vitória Castigando o asfalto aqui, muitos buracos na pista Muitos acidentes, então há muito cuidado na hora de sair com o seu carro aí Tem muito buraco na pista Estamos aqui, vamos ali fazer uma remoção de uma máquina Não tem previsão de parar a chuva não, tá? Não tem medo, chuva aqui Cai sem parar, quando para, para 10 minutinhos e depois volta outra vez Então galera, fica muito atento aí se você sair na rua aí Tá muito perigoso, né? Tchau 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 Tá aí ó, Rogérez, gente boa Gente boa, amigo nosso Muita água na pista, muito buraco Tem um buracão aqui, ó Perto da entrada da vale aqui, ó Tá vendo aí? Sim, Ias Tomar muito cuidado aí, vocês que é motorista que passa essa região aqui Caiu um buraco daquele, filho Perde um pneu Um pneu não tá tão barato assim, né? Então fica atento a isso aí É a tendência, fiquei sabendo aí, chovei a semana toda Hoje é terça-feira, né? Não tem muita água para cair ainda Queria saber de vocês, galera Se a imagem melhorou da câmera aí, entendeu? Trocamos de câmera aí para dar um pouco mais de qualidade nos nossos vídeos Se ficou bom Comenta aí, galera Se ficou bom as imagens aí Que possam melhorar também Vou ter para gravar em Full HD aqui Tchau Tchau O asfalto aqui é igual sorrisal, não pode vir a água que desmancha toda. Olha o buraco aí, ó. Tem que andar até um pouquinho mais pro lado da pista da esquerda aqui. Muito cuidado mesmo, galera. Você que se passa por aqui, tomar muito cuidado. E o Zon, gente boa. Proprietário da empresa aqui que não pegasse a empilhadeira agora. E o Zon. Fala aí, galera. Aqui é André, Diego, Nilpeça. Vão seguir meu canal no YouTube também, hein? É, eu quero ver. Já tá pronto? Pode ser... O que? O pneu da máquina? Tem lugar ali pra parar? Tem lugar ali pra parar? Vem aqui pegar a empilhadeira aqui. André, deixa o cabo aqui pra gente, por favor. Esse é o André, melhor funcionário de mil peças. Quero ver se você vai me seguir lá no canal, hein? Dá uma moral, né? Aí depois que o cara fica grande, não é assim, não, não é assim não, você sabe que não é assim, hein? A humildade aqui é total. Esperar pra deixar ele agora aqui. Diego, vai junto? Diego, vai junto? Eu vou lá, senhor. Aham. Dá pra cima agora. Uhum. Agora não quer pegar? Aí não, né? Olha o cheirão de gás. Deu um cheiro de gás forte, hein? Um, deusão. Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloca reto. Reto, reto. Reto. Ae. Chega lá. O cliente vai falar assim, a máquina não funciona não, entregamos ela assim. Show de bola. Vamos lá. É isso aí galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Colocar uma máquina aí em cima Vamos levar em Jardim Moeiro Obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora Até o próximo vídeo Beleza galera? Fui Um abraço Fui